Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá meu povo, estamos chegando com mais um TVC Agora, ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo nas ondas sonoras, 106.5, é a Cultura FM, é claro, as redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.cultura.tv, o programa desta terça-feira encharcada. Oh, coisa boa, hein? Vamos aos destaques do programa de hoje? Hoje vamos saber como será a festa das crianças do projeto Candeia. Vamos também saber como foi a sessão na Câmara de Vereadores e, claro, no Pulseira de Prata, homem transtornado, se tranca com a coordenadora do posto de saúde do Jardim das Acácias, causa pânico, tumulto e termina preso. Na casa é sua? Como assim, gente? Já tem panetone em supermercados. É, meu amigo, setembro já está se despedindo e vem aí o Natal, mas que coisa, hein? E no RCN Esports, vamos conhecer o Felipinho, para atleta aqui de Três Lagoas, que conquistou duas medalhas de ouro no atletismo. TVC Agora, comigo Israel Espíndola, também com ela, Mari Verdam. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia, audiência do TVC Agora. Seja bem-vindo ao nosso programa, onde você fica por dentro das notícias de Três Lagoas e região. Eu sou Mari Verdam e é um prazer estar aqui com você todas as manhãs. Para quem não sabe, hoje temos entrega do nosso Pix Verde Amarelo, nossa promoção que é sucesso e sorteia R$ 1.200 toda semana. Promoção, notícia, informação e muito mais. Você assiste aqui no TVC Agora. Confira. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Estamos ainda no mês de setembro, mas Dia das Crianças já é pauta aqui para a gente. Eu trago já já uma reportagem de dentro do Projeto Candeia. É já já. No TVC Agora, desta terça-feira, você vai saber também. Voltam as aulas no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul após suspeita de contaminação na água. O sinal 5G já está operando em Campo Grande. Também vamos saber aí como será a Festa das Crianças no Projeto Candeia. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. TVC Agora. Oh, coisa boa poder estar com você neste horário. Já está em casa, tranquilo? Que bom. Ainda no serviço? Não tem problema, não. Vamos fazer companhia aí para você aí no decorrer aí do TVC Agora. Eu sempre agradeço a audiência, o carinho de vocês, seja qual bairro está em Três Lagoas e até mesmo da internet. Oh, manda sua mensagem 992344539. E já quero, gente, mas dá uma olhada na elegância dessa pessoa. Mudou. Muito obrigada. É uma estrela, é uma estrela dos filmes. Bom dia. Bom dia, você também está muito elegante. Obrigado, mas hoje você se superou. Ai, muito obrigada. Parabéns. São seus olhos. Vai para algum lugar? Não sei se é um convite. Está combinando com a Márcia? Não, então, a Márcia já está aqui. Você já deve ter ganhado, né? Já está assim com a Márcia. Por isso que ele está me perguntando. Pois é, porque daqui a pouco nós vamos entregar a promoção Pix Verde Amarelo para quem acredita. Exato. E você fica aí duvidando, não vai ganhar mesmo. Então acredita, manda para cá a sua mensagem de texto, a sua nota de áudio, manda a sua selfie, que nós respondemos para eles com o nosso cadastro. Com o nosso link, isso mesmo. Você clica nesse link, é rápido, é fácil, confiável. Rapidinho você preenche. Nossa palavra-chave é RKM Máquinas. Simples. Pronto, enviou, já está participando. Na próxima sexta dessa semana tem outro sorteio. Que bom, então, ó, demorou, hein? Participe você também. Daqui a pouco você volta, que hoje eu quero não a foto de milhões, eu quero a foto de bilhões. Hoje merecemos uma foto de bilhões. Combinado? Certo, combinado. Start. Play. Demorou. Ó, e uma casa pegou fogo hoje pela manhã na Avenida Clodoaldo Garcia e eu vou ao vivo com a Ana Cristina, que está lá e tem todos os detalhes. Muito bom dia, Ana. Olá, Isael. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Isael, em plena chuva, né, infelizmente um incêndio em residência foi registrado agora nesta manhã aqui em Três Lagoas. A gente ainda vê requícios desse incêndio nesta residência que fica localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, praticamente no centro da cidade, nas proximidades da linha férrea, por sorte que não tinha ninguém na casa no momento em que a casa pegou fogo. A moradora da residência, ela estava fazendo fisioterapia quando ela recebeu a notícia, a informação de que a casa estava pegando fogo. A gente vai conversar agora com um comerciante que tem um estabelecimento comercial bem na frente desta residência, que fica aos fundos desse comércio, o Hudson, que acompanhou tudo e ajudou, inclusive, salvar os cães. Conta pra gente como que aconteceu. Então, minha esposa me ligou falando que estava pegando fogo na casa aqui da Flávia e eu vim correndo aí, nosso vizinho aqui de prontidão já estava com a mangueira já na mão, puxando a mangueira. E a gente entrou pra dentro da residência dela, já jogando água, eu fui abrindo as portas pra gente salvar os cachorros que estavam lá dentro. E, graças a Deus, os cachorros estão bem. Uma das cachorrinhas já tinha filhote, mas a gente não conseguiu salvar, porque o fogo estava concentrado na sala, até mesmo onde ela estava, e a gente não conseguiu salvar. Mas a gente fez o que pôde, né? Então, a gente tem que agradecer também os vizinhos aqui, que estava todo mundo junto, aqui unido, né? Na verdade, são nossos parentes mais próximos, né? A gente tem que ser sempre um bom vizinho, porque sempre que a gente precisar, a gente sempre tem eles do nosso lado. E estamos aí. E ainda não sabe as causas do incêndio, né? Não se sabe. Aparentemente, foi um ventilador que deu esse incêndio, mas ainda não se sabe o que ocasionou. Obrigada, Hudson. Até aí, né, Israel? Esse comerciante tem um estabelecimento bem na frente da residência aqui, que fica na Avenida Clodoaldo Garcia, bem próxima aqui ao centro da cidade. Eu conversei com a moradora, que está bastante abalada ainda com toda essa situação. Ela disse que perdeu praticamente tudo, só sobrou, Israel, a cama, praticamente a cama do quarto dela, o restante dos móveis, freezer, geladeira, todos os demais objetos, tudo foi incendiado nesse incêndio, né? Que ocorreu agora pela manhã. A gente está vendo ainda a residência ali saindo fumaça, o corpo de bombeiros ainda está aqui no local. Daqui a pouco a gente vai tentar conversar também com os militares do corpo de bombeiros para saber a causa desse incêndio. Eles estão aguardando, inclusive, a perícia também, a perícia deve apontar a causa desse incêndio. E a lamentável sorte que não se feriu ninguém, né? Nenhum morador, ela não estava em casa, o marido estava trabalhando, trabalha numa empresa de celulose, acabou de chegar agora. Só que, infelizmente, quatro filhotes de cachorro acabou morrendo incendiado aí com esse incêndio, né? Com esse fogo. Outros animais, outros cachorros, eles conseguiram salvar os moradores, mas, infelizmente, os filhotes não foram salvos e acabaram morrendo, então, incendiados. Israel, eu volto, então, a qualquer momento, trazendo mais informações a respeito desse incêndio registrado nesta residência aqui em Três Lagoas, nesta manhã de terça-feira, terça-feira chuvosa aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios com você. Certo, Ana Cristina, você tem a preferência, se tiver qualquer informação, pode nos acionar. Gente, que pena, né? Que situação. Pode encher a tela aí, diretor, as imagens desse incêndio, conforme aí o comerciante que conversou com a Ana, né? Os vizinhos ajudaram. Parabéns aí pela atitude dos vizinhos em poder tentar combater o incêndio desde o princípio. Olha o estrago que fez nesta manhã este incêndio lá na Avenida Clodoaldo Garcia. Aí vocês estão vendo, acompanhando as imagens do corpo de bombeiros que também atendeu essa ocorrência. Infelizmente, essa mulher perdeu tudo, perdeu tudo, só restando aí a cama e também quatro filhotes de cachorro morreram durante esse incêndio, né, gente? Que situação. Agora, de acordo aí com a informação que o próprio morador passou, né, possivelmente, não estou confirmando, apenas transmitindo o que aquele morador disse, possivelmente, um curto-circuito no ventilador. Por isso, você aí de casa, fique atento, né, para aquele T cheio de tomadas, né, para que não possa aí ocorrer um curto-circuito sobrecarregar a rede elétrica, ocasionando um incêndio. Então, cuidado para que isso não se repita e a gente deseja aqui sorte para este casal que perdeu tudo. Quem sabe a gente, num próximo momento, né, atenção aí, pessoal, aqui da redação do JP News, para que no próximo momento a gente possa conversar com eles. Hoje não, porque eles são muito abalados, mas amanhã ou depois conversar com eles, para a gente fazer uma campanha de arrecadação aí, de repente, se você tem aí algum donativo para doar, um fogão, enfim. Porque essa mulher perdeu tudo, tudo, tudo. Ainda bem que os vizinhos estavam lá para ajudar, né, gente, graças a Deus. Mudar de assunto e agora tem um recado importante para falar para você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida bem de você. Ó, está precisando de algum medicamento? Está chovendo. Ah, já estou de bicicleta, não consigo sair. Fica tranquilo. Olha o telefone, 6735240730. Gente, ligou, o atendente vai fazer ali o seu cadastro e você recebe o seu medicamento, o que você precisar aí no conforto da sua casa ou do seu serviço. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. E aproveita, peça já o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A Loja NUM fica na Manoel Faria Duque, lá na Vila Verde, 1673. WhatsApp 991855418. A Loja 2 fica na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, 1372. WhatsApp 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está chovendo, não se preocupe, liga lá que a Sete Farma faz questão de entregar para você. Hoje pela manhã, o Grupo RCN vem realizando uma rodada de entrevistas, né, com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Pelo sorteio, hoje foi a vez do candidato do PCO, Partido da Causa Operária. Conforme as regras dessa rodada, os candidatos de legenda sem representatividade na Câmara dos Deputados participarão de uma reportagem de três minutos. O nosso correspondente em Dourados, Rony Cruz, conversou com Magno de Souza. Confira. Magno Souza, do PCO, é o único candidato indígena ao governo de Mato Grosso do Sul, estado com a segunda maior população indígena do Brasil. Em entrevista à rádio CBN Campo Grande, Magno conta que disputa uma eleição pela primeira vez e, caso eleito, pretende governar o estado com a ajuda do partido. Primeiramente, eu decidi entrar para a política por causa que eu vejo demais o sofrimento das comunidades indígenas e o sofrimento da comunidade brasileira que mora na região do Mato Grosso do Sul, né. A gente vem buscando uma solução para melhoria para os povos indígenas e para o povo brasileiro aí da periferia, né. E nunca ninguém resolveu. Tanto tempo, tantos anos de governante aí, os governadores nunca resolveram nada, né. O candidato Magno Souza tem 38 anos, nasceu aqui em Dourados, é da etnia Guarani e vive numa aldeia indígena, que fica aqui perto da cidade, numa área ocupada. Magno afirma que a causa da população indígena é a sua maior bandeira. Mas, se eleito for, no governo ele afirma que esta não será a sua única pauta. Minha prioridade é melhorar na saúde, melhorar no atendimento na saúde, melhorar no atendimento na escola, render mais alimento para os alunos da aldeia, das periferias, né. Atender mais as moradias da periferia que estão sem casa, que estão com a água cortada, com a luz cortada, morando na periferia e queimando lata, né. E a gente vai aumentar mais o salário também e menos serviço, pouco serviço e mais descanso e salário alto para poder a pessoa se desenvolver e para poder manter a sua família e para poder comprar as coisas que eles precisam, né. Magno teve a candidatura indeferida por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral por não apresentar comprovante de escolaridade. Ele também foi enquadrado pela lei da ficha limpa, pois em 2013 foi condenado em sentença da Justiça Criminal de Dourados pelo furto de uma bicicleta. O partido do candidato recorreu à Justiça Eleitoral, alegando que a punição foi extinta e, enquanto a ação tramita, Magno segue em campanha. Se eu for eleito, nós vamos começar a visitar as partes que são mais necessárias e mais, principalmente, que são mais preocupantes para nós todos, né. Nós vamos mudar o Mato Grosso do Sul. Nós vamos desenvolver e nós vamos colocar mais comida na casa da família. Nós vamos aumentar mais o salário. Nós vamos dar mais atendimento na saúde. E nós vamos também gerar mais emprego para que tenha mais serviço para todos os trabalhadores. E nós vamos também colocar pequena agricultura familiar em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Só para lembrar que estamos a 12 dias das eleições e houve mudança no horário de votação, hein. Fique atento. Ó, eu tenho certeza que você já ouviu falar no projeto social Cadeia, que atende as 60 crianças gratuitamente. Neste ano, haverá uma festa do Dia das Crianças, que já está no próximo mês. Confira. Dia das Crianças combina com brinquedos, doce e diversão, certo? Corretíssimo. Este é, inclusive, o combo organizado entre os profissionais e voluntários do Grupo Assistencial Espírita Candeia de Três Lagoas. Conforme Erika Gaspar, colaboradora do projeto, a festa em comemoração à data será uma semana antes do feriado, no dia 8 de outubro. O objetivo dessa ação é promover alegria para as crianças, é promover uma ação diferenciada do cotidiano deles. A maioria das crianças que nós atendemos hoje são de famílias carentes. E nem sempre eles têm essa oportunidade, né, de estar comemorando, que seja seu aniversário, um dia de Páscoa, um dia das crianças, Natal. Então, o objetivo do projeto e dessa ação é trazer mais alegria para o coração dessas crianças, ver o sorriso deles estampados, e eles adoram. Para a festa, o grupo já conseguiu doações de brinquedos e até dos lanchinhos. Em questão dessa ação do Dia das Crianças, graças a Deus eu consegui alguns parceiros que vão me ajudar a realizar. A reciclagem alvorada está ajudando a gente com o aluguel dos brinquedos, com a parte alimentícia. Fizemos um... O Brutus vai vir fazer uma ação com as crianças, preparar o lanche das crianças e fazer com que as crianças ajudem a eles preparar para eles verem como... sentir como que é a produção do que eles mesmos vão... vai comer. Eu ganhei brinquedo da maçonaria São João para atender as crianças. Quanto mais brinquedo a gente arrecadar, melhor, porque a gente sempre está fazendo ação e presenteando as crianças. Nós já temos alguns parceiros que estão nessa luta com a gente, mas nós estamos de braço aberto para receber mais parcerias. Estou aguardando a confirmação do Homem-Aranha da cidade para vir fazer uma ação com eles no dia. Eu tenho a Turma da Alegria também, que é dos palhaços também, para ir lá. Então a gente quer fazer um evento um pouco fora do normal, que a gente costuma fazer aqui nesse espaço, uma coisinha mais pequena. Dessa vez eu falei, não, vamos expandir, vamos buscar a parceria para fazer algo diferente para eles, porque eles merecem. Atualmente o projeto Acandeia atende 60 crianças entre 7 e 11 anos de idade. Toda a doação da comunidade é sempre muito bem-vinda, independente da época do ano. Nós sobrevivemos de doações, desde a parte alimentícia, como materiais pedagógicos, materiais de limpeza, tudo o que se refere à manutenção do projeto é através de doações, seja de pessoas físicas, jurídicas, e é sempre muito bem-vindo. Por manter-se graças à doação, é que toda a comunidade treslagoense pode ajudar da maneira que puder. Quem quiser doar, seja tanto brinquedos novos como os brinquedos usados, alimento, um arroz, um feijão, uma carne, um frango, a gente aceita roupas usadas, sapatos usados, que a gente repassa para essas crianças. A gente faz uma seletiva, óbvio, né? Agora no frio nós fizemos uma campanha do agasalho, então a gente sempre está repassando, tudo que a gente tem, que a gente arrecada, repassa para ele. É importante frisar que o projeto é mantido através da solidariedade da comunidade de Tres Lagoas. Doações podem ser feitas diretamente no prédio onde o projeto Arcandeia é desenvolvido, na Rua 1, número 240, no bairro Vila Piloto. Nossa senhora, esse projeto eu já fui aí conhecer, é nota 10. Já faço até um apelo aí, de repente, você que está me assistindo, e pode ajudar, ajuda esse projeto, se não fornece outros projetos sociais que aqui em Tres Lagoas são desenvolvidos também, que vale muito a pena. Com certeza. Conhece? Claro que conheço, inclusive estava aqui falando nos bastidores, Candeia foi na onde eu consegui o meu primeiro emprego. Ó, viu, dona Mari, verdade. Ô, diretor, posso te fazer um pedido? Pode? Joga aqui na câmera 3, por favor, novamente, por favor. Olha, que isso, hein? Olha o estilo da garota, rapaz do céu, essa é a Mari Verdun. Voltamos pra cá novamente, diretor. O blush já aqui, ó, o rosa aqui automaticamente. Sério? Mas vamos. Então vamos lá, então, Mari. Hoje eu quero uma foto de bilhões. Bilhões. De bilhões. 992344539, você manda a sua mensagem de texto, você manda a sua nota de áudio, você manda a sua selfie. Com certeza, e falando em selfie, você sabe que já tem uma galera que é fixa aqui do TVC, né? Dona Gelinda, o Marcelo, a Elayne do Nova Americana, a Lysiane, a Luzia também já está aqui com a gente, então, ó, quero ver selfie de todo mundo aqui comigo, viu? Amo vocês. Vamos lá, então? Bora. Prepara sua pose. Acho que eu vou ficar assim hoje. Muito bonita mesmo. Muito obrigada. Vão em algum lugar mais tarde? Não. E eu já vou perguntar aí se é um convite. Quer ir? Quero, inclusive, estou aguardando aqui a Márcia no churrasco, né, que ela vai fazer pra gente. Dona Dalvina também. Já estão aqui, ó. Pegue o seu celular aí e coloque na câmera no modo frontal, porque no 3, no 2, no 1, valendo! Ô, coisa boa! Ó, eu quero a foto com vocês também, viu? Quero, estou aguardando. Eu quero a foto com vocês hoje, não me interessa. Quero a foto com vocês. No próximo bloco, vamos conhecer as sortudas que vão, ó, pra capaia. Pix, verde e amarelo. Tem a previsão do tempo também, então não saia daí, ó. Dia das Crianças Velasco! Giga! Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente e são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo! Dia das Crianças Velasco! Giga! Yeah! Dia das Crianças Velasco! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. D'Albertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha! Cabelos ao vento! Cabelos ao vento! Miranda! Acorda, homem! Acorda, Mirandinha! Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Para qual lugar você sonha em viajar? O que você compraria com R$ 1.000 no bolso? E que tal aquele carrão que você sempre sonhou na sua garagem? Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicredi. Poupando a partir de R$ 100, você concorre a Vales Presentes, Vales Viagens e 4 SUV Zero. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Sicredi. Opa! De volta com o TVC agora desta terça-feira. Gente, que clima gostoso. Amanheceu hoje, hein? 28 graus. Estamos registrando os termômetros aqui em Três Lagos. Para você que está acompanhando pela TVC ou pela rede social, imagens da região central. A rua Doutor Monil Tomé. Choveu muito aqui em Três Lagoas. A previsão avisou, né? Uma frente fria aproxima de Mato Grosso do Sul, trazendo chuva. E essa chuva permanece ainda em Três Lagoas. É isso que nós vamos saber a partir de agora, na previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Máxima de 27 graus. Em água clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. E tem mais previsão de chuva, tá? Até quinta-feira, Três Lagoas fica aí sendo atingida por essa massa de ar fria que atua no estado de Mato Grosso do Sul. E até às 10 horas, né? Há pouco terminou aí o alerta laranja que o IMET tinha emitido com risco de temporal e ventos de 60 a 100 quilômetros por hora. Graças a Deus. Ontem, inclusive, ontem à noite, teve um pé de vento aí, mas não causou nenhum estrago. Graças a Deus. Porque agora vamos lá para Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ela, a Glória Maria. Eu sei que você, Glória, já falou que quer falar de eleição, mas eu preciso perguntar, tá chovendo aí? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, aqui está chovendo. Essa noite choveu muito, Israel. Muito, muito, muito. Inclusive, teve uma determinada hora da noite que eu acordei, estava a maior barulheira. Não acreditei que era chuva, precisei levantar para ir conferir, porque ontem fez um calor absurdo. Estava extremamente abafado, ia acordar com essa chuvinha super tranquila. As temperaturas também caíram bastante, está aquele clima super agradável e vem chuva por aqui ainda. Bom, agora sim, Glória, aqui também choveu bastante. O clima também está bastante agradável, mas vamos falar de eleições, porque já estamos prestes a procurar aí as zonas eleitorais para fazer o voto. Isso, Israel. E hoje nós vamos falar de eleições e acessibilidade, porque o Tribunal Regional Eleitoral daqui do Mato Grosso do Sul realizou agora há pouco um treinamento com deficientes visuais no auditório do Instituto Sumatogrossense para Cegos, Floriano Vargas, o ISMAC, por meio do Núcleo de Acessibilidade Institucional do TRE. O evento contou com apoio também da Escola Judiciária Eleitoral e, na ocasião, teve uma simulação do voto com lista de candidatos fictícios em braile. Este ano, a urna eletrônica ficou um pouquinho diferente, ficou mais vertical. Anteriormente, os números eram mais centralizados. E uma das grandes inovações é que no canto inferior direito da tela, no lado direito aí, terá uma intérprete de libras. Antes, o eleitor deficiente visual ouvia pelo fone de ouvido apenas o número do candidato. Agora, ele ouvirá também o nome do candidato e do suplente além do número. E foi reforçado aqui, Israel, por várias vezes, o horário de votação. Este ano começará uma hora mais cedo, aqui no Estado, começando às 7 horas da manhã e finalizando às 16 horas, 4 horas da tarde, aqui no horário de Mato Grosso do Sul. Lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo, consegue ler aí uma matéria super completa. Eu falei com o presidente do ISMAC, falei com o pessoal do TRE, e eles dão aí mais informações sobre essas mudanças. Muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação direta da capital. Uma ótima tarde de trabalho, se cuida, não vai tomar chuva depois ficar gripada, e amanhã, ah, não posso participar. Tá bom? Até amanhã, tchau! Tchau, tchau, Israel! É, e a gente segue por aqui, ó, preste bem atenção. O sorriso é tudo. O sorriso é o seu cartão de visita. Então, para de ficar tampando a boca, para de evitar aí convite para aquele churrasco, por conta que você está usando dentadura. Procure hoje mesmo a Odonto Company. Você que perdeu os dentes devido a qualquer problema, gente, ó, não tem problema não, tá cansado de usar dentadura, né? Porque machuca o céu da boca. E na Odonto Company a dentadura é implantada, não vai no céu da boca, não sai, não machuca. E o melhor, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba sobre os dois consultórios para melhor te atender. O um fica na Capitão Olinto Mancini, número 320. O dois fica na rua Bruno Garcia, 594. Fala o seguinte, anota aí o WhatsApp deles, manda mensagem, tira algumas dúvidas, depois você dá um pulo lá. 98449-5050. 98449-5050. Odonto Company, a maior rede clínicas odontológicas do mundo. Gente, e desde ontem o sinal 5G já está disponível lá em Campo Grande. Pois é, a tecnologia ainda não está funcionando aí em todos os bairros, mas a expectativa é de que até o final de novembro toda a Campo Grande já possa utilizar aí o sinal 5G. Vamos conferir a reportagem. A rede móvel 5G acabou de chegar em Campo Grande e já tem gente aproveitando a oportunidade. Seu Francisco conta que já sabia da chegada do 5G e que como o celular é compatível, já está utilizando o serviço. Sim, já sabia, já. Exclusivamente a minha internet já é. Já está lá chegando 5G. Já mesmo? Já. O que você acha aí dessa chegada do 5G? Muito boa, muito top. Vai ajudar bastante a população. Lucas Ferreira também esperava pela nova tecnologia e, inclusive, estava a caminho da loja para trocar de celular e começar a usar o 5G no dia a dia. Eu conheço, sim. E é claro que eu estou indo até agora para dar claro para ver se eu consigo. Ah, o que você está indo? Você está indo ver o quê? Eu vou comprar um chip e também cadastrar o meu celular para 5G, que aí eu vou pegar outro também. Ah, que legal. Você vai ver se o seu celular é compatível com o 5G? Se não for, você já vai trocar? Isso, exatamente. Ah, que legal. E o que você acha dessa chegada do 5G? Ah, vai melhorar para mim, principalmente porque eu trabalho em Lava Jato. Eu tenho muito cliente e eu preciso do celular o tempo todo para ficar conversando com o cliente. Como eu busco, trago. Então, eu preciso do celular. O 5G já está disponível em Campo Grande. Por enquanto, apenas 47 bairros da capital contam com a nova tecnologia e as operadoras de telefonia se preparam para ampliar o serviço. A expectativa é de que até o dia 28 de novembro deste ano, a quinta geração de redes móveis seja disponibilizada para toda a capital. Paulo Cardoso, diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, conta como Campo Grande se preparou para receber a nova tecnologia. Realizamos reuniões com conselhos municipais, Câmara Municipal, com membros da sociedade civil organizada, com as próprias operadoras. Em abril deste ano, publicamos uma lei complementar que permitiu, a partir dali, que as operadoras já pudessem implantar tecnologia 5G aqui em Campo Grande. Então, Campo Grande está preparada desde abril de 2022 para receber a nova tecnologia. De lá para cá, aguardamos as definições do Ministério das Comunicações e da Anatel, que foram eles os responsáveis por escolher os municípios, e criamos, desenvolvemos um portal da Prefeitura de Campo Grande, 5G.campogrande.ms.gov.br, com informações, curiosidades. E como o 5G chega na faixa de 3,5 GHz, na mesma frequência da parabólica tradicional de aparelhos televisivos, a entidade administradora da faixa criou o programa Siga Antenado, que disponibiliza parabólicas digitais gratuitas para beneficiários de programas sociais de Campo Grande. O CEO do projeto, Leandro Guerra, fala mais sobre a iniciativa. Se você é morador de Campo Grande e recebe o sinal da televisão pela parabólica, está inscrito num dos programas sociais do governo, é beneficiário do cadastro único, entre em contrato com a Siga Antenado pelo 0800 729 2404 ou pelo nosso endereço na internet, que é o www.sigantenado.com.br. As famílias que recebem o sinal da televisão pela parabólica estão inscritas no cadastro único e elas têm direito à instalação gratuita de um novo sistema de recepção digital pela parabólica. E isso é totalmente gratuito. Você entra em contato e recebe essa instalação numa data que for combinada com a Siga Antenado. Pois é, gente, 5G está aí e quem está aqui conosco é ela, a Márcia, que acreditou na promoção Pix Verde Amarelo e hoje vai pôr a mão em R$ 500. Pois é. Ô Márcia, fala pra gente como que você participou, qual que foi o programa que você estava acompanhando. O programa que eu assisti foi o da Ana, né? Ana Cristina, a Ricene Notícias. Isso, eu levo minha filha para a escola. Nossa, bom, vindo. Não é cultura. Isso, no rádio. Já percebeu que tem um repórter lá também que também está indo entrar ao vivo? Tcharam! Que bom, Márcia, e aí? E aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Porque a gente estava falando de uma reportagem. E aí logo após receber um link, preenchi esse link. Tem que preencher para ganhar, senão não ganha. Preenchi esse link e deixei. Aí nem imaginava, primeira vez que eu ganho. Você trabalha? Sim. Bom, hoje dia 20, fim do mês está aí, muitas contas, vem embora, não vem? Vem, em ótima hora. Já sabe o que vai fazer, além do nosso churrasco? Nem pede isso. Ó, ô dona Mari, para com isso. Não, você. Não, eu só, todo mundo que vem aqui nem nem para a gente ficar, vai fazer, vai fazer, aí nem vamos fazer. Até hoje ninguém ligou para a gente. E você, se a gente não falar, vai fazer? Não sei, mas deixa no ar. Vamos, tá bom, tá bom. Márcia, é brincadeira. Que bom que você acreditou na promoção. Está vendo o que ela disse? Ela acreditou preencher o cadastro. É tranquilo, não é fácil? Bem fácil. Pronto, gente. Aqui do TVC agora é RKM Macras, então corre, preenche, porque de repente você pode vir aqui pegar os seus quentão, né? Pois é, com certeza, e fazer um churrasco. Já sabe o que vai fazer? Ainda não. Presentes, Márcia, compre presentes. Se você nem estava contando com esse dinheiro mesmo, deixa a conta para depois, compra presente. Ok. Essa é a Mari Vergan. Mas não é verdade? É a hora, pede mensagem, Israel, compra um negócio, compra, 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 compra. Israel. Eu sou apresentador de jornal, não gerente do Banco do Brasil, tá, Dona Mari Vergan? Barra meu amigo que me dá presente. Márcia, parabéns, faça bom uso desse dinheiro, tá bom? Com muita saúde e obrigada por participar da nossa promoção e continue, fala para a sua família lá de casa que pode participar também. Obrigada a vocês pela virginidade. Fica aqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma foto, tá bom? Ok. Porque agora você sabe que na promoção Pix Verde Amarelo não é só você, ouvinte barra telespectador que ganha, você, cliente das lojas, né, das empresas que também acreditam nessa promoção. Pode vir aqui, por favor, a Dona Dalvina. Pode vir aqui, a Dona Dalvina. Pode vir. E a Bianca também. E a Bianca que é vendedora, a Dona Dalvina. Dona Dalvina, pode vir para cá. Isso, pode vir. Pode vir, Bianca também. Bianca mais. A Bianca tá toda, né, extrovertida. Tá acostumada com TV, querida? Olha, primeiramente, bom dia. Eu já vim uma vez, mas faz um tempo. Olha aí, olha. Só que eu não tô acostumada, não. Tá vendo? Dona Dalvina, pode segurar aqui, fica à vontade. Obrigada. Dona Dalvina. Pergunta para a Dona Dalvina como que aconteceu, porque você vai entender. Eu quero saber como é que aconteceu para a senhora ganhar 500 reais. Então, na verdade, eu fui avalista do meu filho, né? Sério? Para ele alugar uma casa. E daí, como eu fui avalista dele, ficou meus dados lá, meu telefone, meu nome, né? Daí hoje eu tive a surpresa que eu tinha ganho. Hoje? Hoje. Mas, Dona Dalvina, o sorteio é toda sexta-feira aqui no TV. Não estava acompanhando, né, Dona Dalvina? Não, é que na verdade... Você sabia que no regulamento tem uma multa por não assistir? Ah, é? É o churrasco de vocês. Vamos descontar da senhora 400 reais por... Não, mentira, brincadeira. Bicho, daí eu vou falir. Brincadeira. Mas que bom, vem em boa hora esse dinheiro? Bem ótima, né? Porque, na verdade, eu nem vou ficar com ele. Vou passar para o meu filho, que ele está casando em dezembro, né? Já vai ser uma boa ajuda também. Olha, viu? Inclusive, eu tive o prazer de conversar com o filho dela, o Murilo. Murilo, muito obrigada, viu? Parabéns aí. Parabéns, hein, Murilo? E ele alugou o imóvel dele lá na Campus Imobiliária, é isso mesmo? Isso. Pega aí, Murilo. Pode pegar, Bianca. Foi isso mesmo. E a Bianca é a corretora que fez o atendimento da Dona Dalvina? Sou a recepcionista. Ah, recepcionista. Não tem problema. Mas também faço de tudo um pouco lá. Pronto. Tá tranquilo. Parece uma certa pessoa que eu conheço aqui. Faz de tudo. Olha só, e por isso você vai ganhar 200 reais, tá bom? Nossa, felicidade. Vai ter que dividir com o pessoal da imobiliária? Nem pensar. Pelo amor de Deus. Chega, ó, pega o dinheiro, já não sei. Fala, tá na minha conta bancária. Já gastei. Bom, tá aí, então. Essa é mais uma empresa que acredita na promoção Pix Verde e Amarelo. A Dona Dalvina, a Bianca, também a Márcia, foram as contempladas da última sexta-feira. O sorteio, o pré-sorteio primeiro. O pré-sorteio, vamos lá. De segunda a quinta-feira. Isso, gente. É só mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp que vocês já vão estar participando. E na sexta, junta todas as participações. RCN Notícias, TVC Agora, também lá na Band FM, Cultura FM com os nossos locutores, todo mundo. E na sexta, quem sabe você pode levar 500 reais pra casa. Opa, fez igual a Dona Dalvina sorridente aqui, ó. Olha a Bianca aqui, então tá aqui, não se contém desde ali. Falei, calma, Bianca, calma, você vai aparecer. A Dona Dalvina disse que é o Murilo que ganhou o filho dela, mas você sabe que mãe é assim, né? Que sorte, hein, Murilo? Casando, casa nova e ainda, ó, quentinha, hein? Aí sim. Mãe, quando o filho ganha, ela também ganha. Muito, ok. Bom, obrigado. Vocês podem sair por aqui. Porque eu sigo aqui com a TVC agora, que nós vamos lá pra Câmara de Vereadores de Três Lagoas, onde a repórter Ana Cristina esteve por lá e traz os destaques dos projetos aprovados durante a sessão de hoje. Ana? Onde hoje foi aprovado um projeto de lei que prorroga o PEP. Pra gente falar sobre esse projeto, eu converso agora com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Empic Júnior, o vereador Tonhão. Fala pra gente um pouquinho desse projeto, vereador. Qual que é a importância dessa prorrogação? Exatamente. No ano passado, nós aprovamos em dezembro esse projeto que criou vários benefícios pra que os cidadãos possam suprir as suas demandas financeiras junto à municipalidade, ou seja, as dívidas, dando aí desconto, prazo, prorrogação. E esse prazo foi até junho. De junho, nós prorrogamos pra setembro. E agora o prefeito encaminhou aqui pra Câmara, prorrogando esse projeto de setembro para dezembro, o que traz também bastante benefício pra comunidade, que estica o prazo pra que ela possa, no caso, ficar zerada com o fisco e regularizar a sua situação junto à municipalidade. Então, foi uma grande conquista. Eu, enquanto líder do prefeito, agradeço essa sensibilidade. E a nossa secretária Soelha também, que viu que existiria essa possibilidade, mandou pra Câmara, eu solicitei o regime de urgência, e os vereadores, por unanimidade, aprovaram o projeto na manhã de hoje. Principalmente pra quem tem dificuldade pra pagar o IPTU. Perfeito, ISS, qualquer outra dívida que tem tributária com a municipalidade. Então, nós prorrogamos o prazo agora de setembro para dezembro. Foi aprovado hoje um projeto também que beneficia os agentes de endemia. Perfeitamente. Agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde. Quase 400 servidores aqui na prefeitura que presta relevante serviço. Projeto veio do executivo também, atendendo o pedido de vários vereadores, inclusive, meu, que solicitei isso por várias vezes ao prefeito. E a gente agora tem o piso salarial, né, que foi equiparado à emenda constitucional. R$ 2.424,00, uma grande conquista. Isso significa reconhecimento, valorização do servidor. E a gente espera que nos próximos dias, nos próximos meses, nós tenhamos ainda melhores notícias para essa categoria, que é de extrema importância para a nossa cidade. Eu que agradeço. Está aí, né, o vereador Antônio Epicos Júnior, o líder do prefeito na Câmara, falando dos projetos que foram aprovados na sessão de hoje. Foram aprovados, então, esses dois projetos de lei. E um outro projeto que foi encaminhado pelo executivo que está tramitando na Câmara, é o que prevê repasse no valor de R$ 600 mil para o 2º Batalhão da Polícia Militar, para a execução de obras, investimentos no batalhão. É recurso de sobra do duodécimo do Legislativo, que foi devolvido para o executivo, que agora está repassando para a Polícia Militar. Esse projeto, no entanto, não foi aprovado ainda e começou a tramitar nas comissões. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina, pela informação, cobrindo a sessão na Câmara de Vereadores. E por falar em polícia, um homem causou pânico lá no posto de saúde do Jardim das Acácias. É no próximo bloco, já no Pulseira de Prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela, e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Jatodimo. Piso 56x56, retificado, R$ 26,90. Chuveiro Lonezete, Loren Schauer, eletrônico, R$ 99,90. Venezena Branca com grade, R$ 349,90. Kit Porta MGM Mognum, R$ 499,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Jatodimo. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Carrinho de boneca dobrável, só R$ 29,99. Vista Race Looping, Double, da Samba Toys, apenas R$ 39,99. Aproveite também os produtos para curtir o verão com preços incríveis. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa, com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais, zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou! Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. De volta com o TVC agora, desta terça-feira, imagens externas da região central, 28 graus, Rua João Silva, para você que está na TVC e também nas redes sociais aqui. Já falamos da previsão do tempo, tem mais chuva ainda para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Agora, roda a vinheta, vem aí, pulseira de prata! E o bicho pegou ontem, rapaz! Na tarde de ontem, por volta das 16 horas e 20 minutos, lá no Poço Saúde do Jardim das Acácias, um homem de 30 anos foi preso. Ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar do 2º Batalhão após ameaça e também perturbação do sossego. Pensa num homem que estava totalmente transtornado. De acordo com o registro policial, assim que esses policiais chegaram no local, se depararam aí com este homem completamente alterado e agressivo. A vítima, que é uma servidora lá do Poço Saúde, informou que o pai do autor perdeu o controle depois que foi informado do encaminhamento médico que não havia sido encontrado. Depois disso, ele começou a gritar, a aparecer alterado, xingar todo mundo, dizendo que ia quebrar tudo por lá. Foi o maior fuzuê. Em determinado momento, ele empurrou essa servidora, a coordenadora do Poço Saúde, para dentro da sala e bateu a porta na cara de um outro funcionário. Eles ficaram trancados nessa sala cerca de 20 minutos. De acordo com a vítima, durante esse período que ela esteve ali, refém deste homem, ele gritava muito. Pensa, gente, no desespero desta mulher, no desespero deste homem completamente alterado, agressivo, gritando, e ela trancada dentro dessa sala. A chave, os funcionários depois conseguiram encontrar a chave reserva e abrir. Então, chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, você acha que o homem ficou mais tranquilo? De jeito nenhum. Continuou ainda agressivo, alterado, e mandando, inclusive, falando, se vocês são homem, atira. Se vocês são homem, atira. Vê se pode, gente. Olha o tamanho do babado que esse cara promoveu lá ontem, lá no Poço Saúde do Jardim da Cássia. Pensa num tumulto que esse cidadão fez, completamente desorientado, completamente conturbado. A polícia, esses policiais militares, precisaram usar a força para conter esse cidadão, e ele foi preso e encaminhado para a DEPAC, onde foi registrado lá o boletim de ocorrência por ameaça e também perturbação do sossego. Que coisa, hein, gente? Quando a gente pensa que está tudo tranquilo aqui em 13 de agosto, vem um cidadão aí comete essa baixaria aí. Recado para você que está precisando dar uma renovada na sua casa. Renove, sabe aonde? Na Todimo. Está imperdível? Confira algumas ofertas e não perca tempo. Vai hoje mesmo, corre lá. A Todimo e negocie. O porcelanato 83x83 retificado, R$ 74,90. A porta MGM branca, gente, R$ 649,90. Torneira Hidra para a cozinha, R$ 124,90. E a caixa d'água forte leve, R$ 1.000,00, R$ 379,90. Ipermeabilizante Vedacite, R$ 159,90. E tem mais. Com o cartão Todimo, você parcela suas compras em até 12 vezes sem juros ou 36 parcelas fixas. E o seu limite? Ah, pode ser até 3 vezes maior. Imperdível, né? Tudo isso com a menor taxa do mercado. Visite uma loja e faça já o seu. Tem estoque? Tem estilo? Renove já na Todimo. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olímpio Mancini, 311. A gente segue com pulseira de prata aqui dentro do TVC, porque a gente vai dar um pulo lá em Paranaíba. Motociclista é socorrido à Santa Casa após colisão com a caminhonete. Jean Martins. Olá, muito boa tarde a todos. Consta na ocorrência que a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida Três Lagoas, por volta das 13h15 de ontem, para atender a ocorrência de acidente de trânsito. No local, os agentes constataram que o condutor da motocicleta já havia sido transportado até o pronto-socorro da Santa Casa para receber os cuidados médicos, o qual queixava-se de dores na tíbia esquerda. Os policiais foram informados que a caminhonete S10 de cor preta, conduzida pelo homem de 50 anos, qual trafegava pela Avenida Três Lagoas, sentido sul-norte, ao chegar no cruzamento com a rua Maria Cândida de Freitas, realizou-lhe uma conversão à esquerda para retornar pela citada avenida, vindo a colidir contra a motocicleta, uma roda CGFAN 160 de cor vermelha, conduzida pelo jovem de 19 anos, o qual trafegava pela Avenida, sentido norte-sul. E após a colisão, o motociclista perdeu o controle de direção, vindo a colidir na traseira de um veículo Fiat Siena de Coprata, de propriedade da mulher de 32 anos, o qual se encontrava estacionado regularmente na Avenida. do acidente e resultaram ali danos materiais em ambos os veículos envolvidos, e lesão corporal no motociclista, o jovem de 19 anos, o qual foi levado aí para a Santa Casa e ficou aí sob os cuidados médicos. E aí, rapaz, o povo não dá sossego mesmo, hein? Ó, no próximo bloco, se eu te contar, rapaz, tem panetone já nas gôndolas do supermercado. Não esperou nem o dia das crianças que já tem panetone. Você gosta do chocotone ou do panetone? Eu sou do time do panetone. Nakamura, time de graça, Nakamura, né? Ó, continua comigo, vem aí, a casa é sua, já, já. E crescer agora Faça do seu jeito, faça já Renove já Pra renovar sua casa, tudo tem Tem seu toque, seu estilo Renove já Tô de imo Piso 56 por 56, retificado R$ 26,90 Chuveiro Lonezete Lorenz Shower Eletrônico R$ 99,90 Venezena Branca Congrade R$ 349,90 Kit Porta MGM Mognon R$ 499,90 Tem seu toque, seu estilo Renove já Tô de imo Milhares de pessoas acreditam toda semana E milhares já ganharam Sonhos estão sendo realizados E vidas sendo salvas Faça parte dessa corrente do bem E compre o seu MS Cap No primeiro e segundo sorteio Os R$ 10.000 em cada No terceiro, uma moto Honda CG 160 No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500 E no quarto sorteio, um New City Sedan Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro MS Cap, ajude e concorra Dia das Crianças é na Giga Hoje eu estou aqui para escolher o meu presente E são tantas opções Dinossauro tirando Rex com som por R$ 59,99 Coneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99 Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99 Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Dia das Crianças é na Giga A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia Através de técnicas avançadas em ortodontia Dentística, estética Endodontia, implantodontia Harmonização facial Raio X, panorâmico para implante Cirurgia em geral E outros procedimentos Que utilizam a mais alta tecnologia Com segurança e conforto Na Odonto Company Fazemos toda a sua documentação ortodôntica Para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas Temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 No pronto atendimento de convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular Com suporte completo do hospital Que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e região De volta com o TVC Mas nessa parte é especial Porque eu já estou na sua companhia Ai, não fala assim que eu me derreto Você viu? Se você soubesse a correria que foi isso aqui agora Tá aqui Não, mas ela tá conversando Sushi, sashimi, panetone 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 Inclusive você é do time Que joga no panetone Ou no chocotone Panetone Panetone Com bastante fruta cristalizada Bastante fruta Adoro Agora vamos gerar outra polêmica Vamos Estamos aqui para causar Estamos aqui para causar Mas eu Ameixa Era essa a fruta que eu queria falar? Ameixa? Aquela frutinha Uva passa? Uva passa Calma Eu adoro uva passa Uva passa no arroz Na ceia de Natal? Bom, você sabe Sim, porém depende Mas você sabe que meu aniversário é dia 24 de dezembro Então tudo que se remete a Natal Meu amigo, eu tô dentro Não precisa ficar criando Ai, uva passa Uva passa até no feijão Pronto Rapaz, então tá bom Roda aí, vem aí, a casa é sua Pois é, você piscou e olha só Já estamos há pouco mais de três meses do Natal E pasmem Vários supermercados de Três Lagoas já estão vendendo panetones e chocotones A gente preparou uma reportagem sobre esse novo produto Que nem é tão novo assim Que já tá aí em todos os mercados Mas antes de exibir, eu quero te perguntar Você prefere panetone ou chocotone? Pensa aí e na volta você me conta Roda a VT Nem começou outubro e várias lojas e supermercados já expõem o produto típico do Natal Há três meses da festa natalina, os panetones e os chocotones já podem ser encontrados nas prateleiras E pra atrair os consumidores, os principais fabricantes apostam na antecipação Segundo o gerente deste supermercado em Três Lagoas, Almir Lopes Centenas de panetones chegaram ainda em setembro E mais lotes do produto devem ser entregues ao estabelecimento já nas próximas semanas Tem várias marcas ainda pra chegar de panetone, não feito todas as marcas ainda Tem o nosso panetone próprio ainda que vai começar a fazer Estão esperando chegar os produtos pra nós começar a fazer Já estão começando a receber champanhe, vinhos nacionais E também vinhos importados já tá chegando aí Então já tá em ritmo natalino, nem passou o dia das crianças Já tá com o clima de Natal, né? Agora já começa até a Copa, já vai começar mais cedo, né? Então a gente tá todo mundo antecipando, né? Panetones como esses aqui, que são produzidos na própria padaria do supermercado Acabam sendo os queridinhos de muitos Três Lagoenses Em especial de algumas empresas instaladas na cidade Que recorrem ao supermercado na hora da compra Pra montar as suas cestas natalinas pra entregar aos seus colaboradores Somente uma empresa da cidade já fez a encomenda 3 mil unidades pra cestas de fim de ano Com isso, este supermercado deve fazer até o Natal deste ano Aproximadamente 10 mil panetones como este aqui E a antecipação da oferta de um dos queridinhos das ceias tem explicação A procura do produto aumentou 24% no final do ano passado Na comparação com o mesmo período de 2020 O consumo de panetone passou de 52% para 65% das famílias Entre novembro de 2021 e janeiro deste ano Na comparação com o mesmo período anterior Além disso, o item virou presente de Natal 36% dos panetones foram comprados Pra serem presenteados pra amigos e familiares Eu acredito que vai vender mais, mais do que o ano passado Porque o ano passado, na realidade, faltou panetone Então por isso que eles estão antecipando os panetones antes Chegou a faltar panetone no ano passado Pra não correr esse risco? Pra não correr isso, já estão todo mundo antecipando Fofinho, delicioso e com sabores variados Seja salgado ou doce O panetone é um queridinho das festas de fim de ano Mas quem é que resiste até o Natal pra se deliciar? Eu como o ano inteiro Minha esposa toda vez que vem no mercado tem que levar pra ela Eu o ano inteiro comendo panetone Então sua esposa é das minhas? Ela gosta Já compra e leva Pra mim tá difícil porque eu sou intolerante à lactose E tem que ter um específico Mas existe específico pra panetone Então assim, eu inclusive ontem comi um Eu não resisti a comer Tomei um remédio pra lactose e acabei comendo E nem é Natal E não é Natal, é verdade Tradição que atravessa fronteiras? Olha o Brook, um norte-americano que está a passeio em Três Lagoas E admite adorar a iguaria natalina Você gosta? Gosta Sim, gosta Come todos os anos? Ah, sim Sim Por isso, a expectativa é que 13 mil toneladas do produto Sejam vendidas pelas padarias, confeitarias e supermercados de todo o país neste Natal Segundo a previsão da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria Este ano, em um momento em que a confraternização está mais aquecida A economia também se beneficia Prova disso é a previsão de crescimento no volume de venda em torno de 17% em relação a 2020, primeiro ano de pandemia Adoro panetone, gosto muito Sra, Letime, panetone ou chocotone? Ah, prefiro panetone, né? Porque o chocotone suja Suja mais, né? Mas é chocolate É gostoso, mas muito bom É, vai com calma, tempo Calma 2022 Ainda temos o Dia das Crianças e uma Copa do Mundo antes de receber o Papai Noel em casa Você prestou atenção nessa trilha? Essa trilha já me dá um... De Natal Gente, é tão bom Ó, Carnaval pode todo mundo... pode que nem... pode ser que nem todos gostem Sim Copa do Mundo pode ser que nem todos gostem também Mas o... Esse ano tem Copa, hein? Esse ano tem Copa Ó, já prepara a varanda, hein? Me chama Demorou... ah, não, a sua varanda Ah, tá? Tá convidado É, da sua... jogo às 16 horas Jogo às 16 horas Alô, Bruno Matsuda 16 horas, a minha tropa tá chegando com tudo Copa do Mundo, irmão Você vai levar... Com tudo? Então tá bom Eu ia perguntar, então tá bom Mas só concluindo Antes que o nosso diretor puxe nossa orelha Eu ia falar que Carnaval, Copa do Mundo, pode ser que nem todos gostem Mas o tal do Natal Ah, esse... Ah, quem é que vai falar que não gosta de Natal, do clima natalino? E tá passando rápido, né? Demais, voando Depois de setembro, meu irmão já era Depois de setembro, não, passou o julho É Passou julho É que agosto também tem fama, né? Chega de papo Beijo Amanhã eu volto Tô te esperando Beijo Tem um recado pra você Que quer ficar bonito ou bonita? Você já sabe, né? Eu tenho um voucher de R$500,00 da Clínica Harmoniza Brasil pra você fazer qualquer procedimento Mas é qualquer procedimento mesmo de harmonização facial Gente, não fica com esse negócio, não Acredita, vai Manda sua mensagem para esse telefone que tá no seu visor aí Com a frase Eu quero harmonização E aí, cruze os dedos que você pode ganhar aí R$500,00 998-78-8106 998-78-8106 Harmoniza eu Qualquer procedimento de harmonização lá na Clínica Harmoniza Brasil Tá certo? Posso continuar? Posso acreditar que você vai participar? Claro que pode Então presente pra você da Clínica Harmoniza Brasil e claro do TVC agora Porque agora Oi? Sorteio, Rá? Sorteio Ah, no próximo bloco eu quero que vocês fiquem comigo Pra vocês conhecerem o Felipinho O Felipinho é um Paratlet de Três Lagoas Bora então, Mari? Bora Terça-feira hoje teve entrega, mas também tem pré-sorteio, hein, Rael? Quem será? Carla Borges da Silva Conrinto Habitacional Imperial Carla Já sabe, minha amiga Você já foi aí pré-selecionada para o sorteio final na sexta-feira Pois é, Carla Obrigada por participar e pede aí pra todo mundo da sua casa E eu peço desculpa pra aqueles que mandaram as fotos amanhã a gente vai passar, tá bom? Ah, é? Porque hoje de novo foi aquela correria Hoje foi de novo a correria Ô, diretor, aumenta meu tempo aí, vai, em vez de ficar bravo comigo aí, tá bom? Ô, RCN Esportes tá vindo aí, né? Felipinho E olha só, Corinthians, o Cauê mandou mensagem Ô, Corinthians, já volto No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Quem ama, cuida Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 Salve, salve meus amigos RCN Sport na tela Mas antes de falar do Felipinho, se liga no recado da TECOL Tô no Vilas de Cartagena já ganhou Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024 É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais Zero de sinal e documentação grátis Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel E o melhor, o imóvel já valorizou Envie o WhatsApp 41991050041 Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos Entregando obras no prazo E ontem eu tive o prazer de conhecer o Felipinho Paratleta Que conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos Escolares É mais um de Três Lagoas que vai brilhar Se liga na reportagem Este sorriso estampado no rosto do para-atleta Felipe Silva Santos de 15 anos É pela conquista de duas medalhas de ouro durante os Jogos Paralímpicos Escolar Que foi disputado em São Paulo Ele foi diagnosticado com singromielia Uma formação de uma cavidade líquida dentro da medula espinhal Decorrente de alterações da circulação licórica E o que chama a atenção é que Felipe tem apenas 4 meses de treino no atletismo E o atleta garante que vem mais conquistas para Três Lagoas Vou ficar muito e também uma coisa Eu bati dois recordes Esse daqui ó Em 250 metros corrida Eu bati o recorde E também esse daqui ó Aí mesmo de disco Não, de peixe Aí bati o recorde também Realmente Felipinho é um campeão Além do problema que ele traz desde seu nascimento Ele ainda sofreu um acidente de trânsito Mas o jovem não desistiu E é orgulho para a família Fabrício é o pai E ao lembrar da trajetória do filho Até se emociona O orgulho de toda a família, dos amigos Na dificuldade que ele passava Você não via um dia o Felipe Murmurar com tristeza de nada Sempre com um sorriso no rosto Isso aí é exemplo pra gente, né? Eu saí do trabalho às 11h30 Vai pra chorar Às 11h30 E levava ele na cadeira de roda Pra fazer xixi E pra pegar água Durante uns 6, 7 meses E aí ele vem Nos surpreende com essa Com essa força A competição aconteceu no início do mês E o Felipe fez bonito Nas provas do lançamento Ele arremessou pra mais de 4 metros E na corrida dos 250 metros Precisou de 55 segundos Garantindo assim O primeiro lugar Medalha de ouro E dois recordes Para três lagoas É, ele trouxe Dois ouros E na bagagem Dois recordes Já na primeira competição dele Então é um potencial Isso é bom pro atleta Que ele não se intimidou Pegamos grandes equipes Como Rio de Janeiro Santa Catarina São Paulo E no brasileiro Esperamos que ele repete Também Essa nova marca Quem descobriu o Felipe Foi o técnico Ronei Numa sala de xadrez Apresentou o atletismo E os resultados vieram Os treinos Não param E o para-atleta Já se prepara Para representar Mato Grosso do Sul No nacional paralímpico escolar O Felipe é uma pedra Preciosa Que vai ser lapidada E vai dar muito orgulho Para Três Lagoas E então Trabalhamos eu e a professora Flávia Nesse paralímpico E quando Nós conhecemos ele Já detectamos Que ele vai ser um potencial Dentro do esporte Então Esse resultado dele Praticamente natural Estamos fazendo uma pré-base Um treinamento de base Depois vai vir E esperamos que em novembro Dia 23 Do brasileiro Que ele conquistou Ele venha Trazer mais medalhas E alegria para nós O pai do Felipinho Garante que o para-atleta Não vai abandonar o xadrez Mas o atletismo Começa a tomar gosto E pai e filho Se preparam Para as próximas competições Ele também pegou gosto Foi para o regional Agora foi para o estadual Foi para o regional em São Paulo E já está classificado Para o brasileiro Então novembro filho Novembro tem um brasileiro Então vamos pegar Vai pegar mais firme ainda Os amigos A família É só Incentivo mesmo Só incentivo para ele Mas antes de irmos O Felipinho Tem um recado Para os amigos Quero mandar um abraço Também para a minha escola Padre João Tomas E para o meu diretor Diretora Principalmente para a minha sala Que me motivou muito Nono ano lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você NSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Aqui na sua TVCHD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade